Hoje eu não vou parar, hoje eu não vou parar Então de uma forma tão interessante Cê veio e mostrou que nós somos distantes Nesse mundo cheio de gente ignorante Fugimos sem rumo, acendendo um nablante Como Bonnie e Claudia, só fuga e perigo Baby, não hesita, só fica comigo Te deixo na brisa e você sabe disso Baila comigo, eu fico contigo A gente incendeia sempre no privê Esse é meu instinto de amor proibido Acendi o não paro, hoje é só TBT Fala que me ama bem no meu ouvido Vem na onda do rá, te pede pra recomeçar Baby, essas ideias e vindas não leva a nenhum lugar Não sei o que você acha dessa nossa relação Mas sempre que fecha a porta volta cheio de intenção Hoje é só fuga e malícia no último andar No estúdio jogando dinheiro pro ar Depois que começa não dá mais pra parar Depois que começa cê não vai mais parar Na onda do beise, ele é tão raze Chega de Mercedes pra me impressionar Me chama de lady, te quero uma baby Se eu paro você pede pra eu continuar Na onda do beise, ele é tão raze Chega de Mercedes pra me impressionar Me chama de lady, te quero uma baby Se eu paro você pede pra eu continuar Sabe que me interessa e eu não tenho medo De correr perigo nessa relação O amor nunca tem pressa, só tem o preço De se tornar um castigo e acabar sem razão Dá um dois, curte o clima e não deixa pra depois Nossa vibe é relativa, tá na brisa, dá um dois Me chama de louca, ele não quer outra Sabe que comigo as idéia é pouca É cheio de marro, é envolvido Mas eu que sou a dona dessa sua boca Vem na onda do rá, te pede pra recomeçar Baby, essas ideias e vindas não leva a nenhum lugar Não sei o que você acha dessa nossa relação Mas sempre que fecha a porta volta cheio de intenção Só fogo e malícia no último andar No estúdio jogando dinheiro pro ar Depois que começa não dá mais pra parar Depois que começa cê não vai mais parar Na onda do beise, ele é tão raze Chega de Mercedes pra me impressionar Me chama de lady, te quero uma baby Se eu paro você pede pra eu continuar Na onda do beise, ele é tão raze Chega de Mercedes pra me impressionar Me chama de lady, te quero uma baby Se eu paro você pede pra eu continuar Continuar, pra eu continuar Pra eu continuar, pra eu continuar Não vou limpar isso, eu não vou te importar Se eu paro você pede pra eu continuar E hoje eu não vou parar, eu já não vou parar Eu já não vou parar, eu já não vou parar Tchau